Doutora, segue-se o livro da direção Paulo Moncho. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, o livro, como não pode deixar de ser, respeita esta decisão do Tribunal Constitucional. A questão da morte medicamente assistida é uma questão que tem sido objeto de amplo debate na sociedade portuguesa e, como ponto positivo, começaria, se calhar, por dizer que o facto do Tribunal Constitucional, pela primeira vez, afastar completamente a dúvida sobre se a morte medicamente assistida pode ser inconstitucional, qualquer tipo de lei possa ser inconstitucional, é um ponto positivo deste acórdão. Aquilo que, e sem prejuízo de analisarmos com mais calma aquilo que são os argumentos do Tribunal Constitucional, numa primeira leitura e daquilo que foi apresentado, é uma questão de clareza, aquilo que está em causa e, portanto, o livro também se vai empenhar aqui no Parlamento em esclarecer todas essas dúvidas relativamente ao acórdão, para que se possa estar perante uma lei que tenha certeza jurídica, que não crie qualquer tipo de insegurança nas pessoas relativamente à legislação e aquilo que é a sua aplicabilidade e esperamos que, rapidamente, isso possa acontecer no Parlamento e que se possa aprovar uma nova versão da lei que esclareça completamente aquilo que são as dúvidas que o Tribunal Constitucional aqui levantou. Obrigado.